Esta é uma sessão de hipnose consciente. Você pode escolher ouvir com os olhos fechados e relaxando, ou poderá escutar a qualquer momento do seu dia, fazendo as suas atividades rotineiras. Mesmo desperto, as estratégias de comunicação hipnótica que utilizo terão efeito em nível inconsciente. Desfrute da experiência. Sessão de hipnose consciente com o objetivo de controlar a ansiedade. É tempo de conectar-se com o real, conectar-se com o momento, esse momento. Esse exato momento. Nada mais importa. Nada mais precisa ser pensado. Nenhuma palavra. Nenhum pensamento além do pensamento que agora pensa. Nenhuma sensação além do que está sentindo agora. Agora. Não importa o passado. Não importa o futuro. Apenas o agora. O agora. Não importa. Amém. Abra sua mente, mantenha-se receptivo. Cada palavra que ouvir, cada nuance na comunicação, cada ênfase que for dada. Tudo será absorvido pela sua mente, absorvido pelo seu inconsciente. É tempo de preparar a sua mente, preparar o seu mundo interno. Criar um ambiente acolhedor. Um estado ideal para aprender. Uma sintonia ideal para harmonizar o seu mundo interno. A vibração dos seus pensamentos e emoções. Uma vibração que coloca a sua mente disponível. Completamente disponível para a transformação. Nesse momento. Nesse exato momento. É tempo de expandir a sua consciência. Expandir as suas possibilidades. O mundo de novas possibilidades se abre. Saiba. O seu inconsciente é poderoso. O seu inconsciente será munido de diferentes ferramentas emocionais. Poderosos conteúdos que trarão ganhos exponenciais. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento. Deixe. Deixe que cada palavra flua. Permita que cada pensamento siga seu caminho. Seu destino. O que precisa fazer agora é permitir-se. Simplesmente permita-se. Conectando-se com diferentes possibilidades. Hipnose consciente. A consciência de caminhos que se abrirão. De portas que se abrirão. Hipnose consciente. A consciência de que você pode mais. A consciência de que você pode superar. Adaptar-se. Evoluir. A consciência de que você é capaz. E você pode mais. Pode muito mais. para que você tenha recursos. e tempo. A consciência de que você vai mais. Em seguimento. Ia tirar-se. o presente do tempo. Onde tudo acontece. Onde tudo pode acontecer. É tempo de apropriar-se do presente, desse instante. Apropriar-se com todas as suas forças, com todo o comprometimento. Você no comando do tempo. Do seu tempo. No comando do quando irá viver. Viver no passado. Viver no futuro. Viver no presente. Uma escolha tão óbvia, mas tão difícil. Um cabo de guerra sempre a te puxar. De um lado para o outro. Passado e futuro. O que foi e o que será. Quando parar. Quando continuar. Essa é uma linha tênue entre o saudável e o maléfico. Entre o possível e o impossível. Entre o razoável e o extremo. O ansioso, por certo, vive no por vir. Portanto, não vive. Pelo menos não de forma saudável. Já que o por vir não chegou ainda. Não existe enquanto realidade. É apenas uma possibilidade. Apenas uma preocupação. Apenas imaginação. É tempo de romper com essa prisão. O ansioso, por vezes, ignora o real. Para ele, o real é apenas um detalhe que não merece atenção. Vãs tentativas investidas de um poder que não te pertence. De um poder que não existe. A ilusão pode até matar a fome, mas jamais alimentará. Nada há de orgânico na ilusão. Apenas fantasias. Fantasias vazias. O ansioso precisa desiludir-se. Desilusão é descortinar. É retirar as vendas que impedem a visão lúcida do real. Desiludir-se do que não é. E envolver-se com o que é. O presente parece pouco. O agora nem sempre é suficiente. Será isso mesmo? Por que tanta dificuldade em abraçar o momento? Extrair dele o que te pertence. Sem culpa. Sem arrependimentos. Sem expectativas. Por que é tão difícil para você? Para onde costuma levar seus pensamentos? Porque eles vão para esse lugar. Pergunte-se. Pergunte-se. É tempo de abraçar o presente. E controlar a ansiedade. Abraçar o presente e viver intensamente cada momento. Extrair o máximo de cada momento. Porque você pode. É claro que pode. É claro. Muito bom. Um passo após o outro. Acredite. Acredite. A sua mente é poderosa. Um pensamento após o outro. Acredite. Você é capaz de se transformar. Acredite. Você pode ir além. Esteja aberto para as novas possibilidades. Queira ir além. Deseje ir além. E coloque-se em movimento. Porque você pode. É claro que pode. É claro. Muito bom. Eu devo-em. Por exemplo. Vai-bhe! Amém. Amém.